Bom, estou vivendo um drama aqui na Bolívia, vim fazer as trilhas como eu tinha previsto, três trilhas, e no final do primeiro dia da primeira trilha, descida, muita descida, eu torci o joelho e estou sentindo uma dor insuportável, muita dor. Não consigo andar. E é engraçado, porque isso no primeiro momento, para mim, foi uma sensação de, bom, acabou a viagem, tudo o que eu tinha planejado não vai dar para fazer, porque estou me arrastando nas trilhas, cada passo é um sofrimento muito grande de dor no joelho esquerdo. E, ao mesmo tempo, durante todo o primeiro dia, eu andei em torno, eu calculo, 18 quilômetros. Então, eu estou numa trilha de 71 quilômetros. Então, faltam ainda 53 quilômetros para eu chegar até o final. E são trilhas, como vocês vão ver nos vídeos, não tem nenhum tipo de comodidade, não tem acesso a carro, não tem eletricidade, não tem telefone, não tem gente. Eu cruzei até agora com um morador local só. E eu acho que vai ser assim até o final, poucas pessoas, muito poucas pessoas, a cada dois dias você vê uma pessoa. Então, uma trilha que era para durar, essa trilha que eu estou fazendo é o choro, que era para durar duas noites e três dias, com certeza eu vou fazer em seis, sete ou oito dias, devido ao problema que eu tenho no joelho, que eu não estou conseguindo andar. E esse fato que aconteceu de eu torcer o joelho tem várias consequências. Uma das consequências é que as outras trilhas eu não vou poder fazer, claro. Vou ter que me arrastar, tentar terminar essa, até chegar na primeira civilização, onde eu vou ter uma van, um minibus, que eles chamam Pra La Paz. E a dor é muito grande. Mas, conforme o tempo passou, hoje eu já estou no segundo dia, eu percebi que isso também tem várias coisas positivas. Na verdade, o objetivo desse tipo de viagem não é só apreciar paisagens bonitas, e tomar banho de cachoeira, e ver diversidades culturais, naturais, etc. Um dos grandes objetivos, se não o maior, é justamente o aprendizado, o autoconhecimento. E isso está sendo fantástico, porque você tem que entender várias coisas, você tem que entender o seu limite. Quando acontece um acidente desse, você começa a entender a questão do tempo, da natureza. Não adianta ter a ansiedade que a gente tem de terminar, de querer fazer tudo o que a gente programou, de ter quantidade, de ver resultados, produtos finais. Na verdade, o aprendizado dessa viagem, dessa expedição na Bolívia, pelo que eu já entendi, é justamente esse autoconhecimento. Você se concentrar, você conviver com a dor, ter equilíbrio, ter equanimidade, para conviver com a dor, com o sofrimento. Saber que o tempo vai ser o tempo que for, se eu tiver que fazer a trilha em seis dias, vão ser seis dias. Não adianta eu querer andar mais rápido, porque eu não consigo, em função da dor que eu sinto no joelho. Então, é muito interessante. A gente acaba achando que vem com um objetivo fazer algumas coisas, e acaba vendo que, na verdade, o aprendizado é outro. É um grande aprendizado, porque é um aprendizado experimental, vivencial. Eu estou sentindo no meu próprio corpo esse aprendizado. E passa várias coisas na sua cabeça, e a gente vai entendendo várias coisas, não intelectualmente, mas experimentalmente, vivencialmente. Então, isso é o grande aprendizado, de aprender a ter paciência, de aprender a ter foco, concentração, respeitar o tempo da natureza, conviver com a dor, com os momentos difíceis. E a gente vai passando por isso, aprender os limites. Não adianta eu querer dar um passo mais rápido, porque eu não consigo, porque a dor é insuportável. Então, aprender com o limite do próprio corpo atual, que é esse, com o joelho torcido. Então, isso é muito interessante, e eu vou procurar tirar o máximo proveito dessa viagem. Apesar de fazer só essa trilha, espero chegar no final, mas vou procurar tirar o máximo proveito dessa experiência que eu estou vivenciando. E aí E aí E aí E aí Abertura